Sejam bem-vindos ao Mais História, uma inacreditável história que poucos conhecem. Um jovem sonhador e desbravador no Brasil de 1590. Um homem condenado à morte diversas vezes, tendo sobrevivido a tudo e a todos. Ambicioso e habilidoso, Anthony Nivet partiu de Plymouth, na Inglaterra, no dia 26 de agosto de 1591. Filho bastardo da nobreza inglesa, não imaginava as incríveis provações por qual passaria. Acompanhava o comandante Thomas Cavendish, que pensava em repetir a façanha que havia realizado três anos antes. A essa altura, ele era o novo ícone da navegação inglesa, o terceiro a circunnavegar o globo, repetindo o heróico feito de Francis Drake. E, a exemplo do preferido da rainha, também trouxera para casa um riquíssimo butim, especialmente preciosas mercadorias orientais do galeão espanhol Santana. Essa segunda viagem de volta ao mundo de Cavendish, também tinha como objetivo recuperar suas economias. A essa nova empreitada, se juntaram investidores privados e jovens de famílias nobres em busca de fazer fortuna, como o de Anthony Nivet, um dos jovens embarcados no galeão Leicester, comandado por Cavendish. Na longa viagem de 74 dias, após de muitos passarem fome e adoecerem em alto mar, eles avistaram finalmente Santos, e o capitão, vendo a necessidade geral, irá atacar a vila de São Vicente. Assim, era a forma de se recuperarem e conseguir suprimentos para continuar a viagem. O capitão aguardou o momento certo para atacar, quando todos estavam na missa de Natal. Todo o vilarejo foi tomado rapidamente. Desesperados, a população fugiu para a floresta. A tripulação se serviu de grande fartura, e o capitão cometeu o maior erro da viagem. Quis permanecer dois meses no local, perdendo a chance de atravessar o traiçoeiro estreito de Magalhães na melhor época. Mesmo assim, o comandante decidiu partir, e chegando na Patagônia, se viram em uma situação miserável. Muitos homens morreram de frio e de fome. Nivet, moribundo, quase congelado, foi pego para ser lançado ao mar, quando o trêmulo conseguiu falar e implorar por sua vida, tendo sido poupado. Cavendish decidiu voltar à costa brasileira, mas então o pior acontece. Três navios da comitiva se extraviam, e não são mais vistos. O desespero era generalizado. O navio de Cavendish, assolado por todos os mares possíveis, chega à ilha de São Sebastião, e o comandante resolve deixar os corpos dos morimbundos na praia. Entre eles, está o de Nivet. Ao acordar, se alimenta de tudo o que vê pela frente, inclusive de uma carcaça de baleia encalhada na praia. Sendo cauteloso, conseguiu sobreviver ao abandono, ao contrário de seus outros companheiros, que morreram envenenados por um tipo de ervilha selvagem. Ao abandonar a praia cheia de mortos, encontra outros marinheiros, abandonados por Cavendish. Vivendo em meio das florestas, foram atacados pelos portugueses. Os ingleses são trucidados, tendo os portugueses matado 28 ingleses no total, poupando apenas dois, um dos quais Nivet, pois, antes de ser executado, falou que era católico. E isso salvou sua vida. No século XVI, havia uma espécie de guerra santa entre os protestantes e católicos, mas ao falar ser católico, acrescentava a Nivet uma chance a mais de sobreviver. Enquanto isso, Cavendish, indo atacar Vitória, achando estar menos guarnecida, acaba trazendo a todos a ruína final. Seu antigo capitão está morto. Para eles, a viagem acabara. Voltando para São Vicente, Martim Corrêa de Sá, o mesmo que comandava as tropas que atacou os ingleses, leva os dois sobreviventes de barco para o Rio de Janeiro, onde o governador da capitania confirma a condição de escravo de Nivet, sendo seu proprietário Corrêa de Sá. Como escravo, trabalha na lavoura de cana-de-açúcar, sendo chicoteado e apanhando quase diariamente, vivia com marcas ao corpo. Como apresentava facilidade para as línguas, foi mandado acompanhar algumas expedições promovidas por seu dono, na caça e na compra de escravos índios. Conheceu assim o litoral dos atuais estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, seguindo a trilha dos sertões, que mais tarde seria percorrida pelos bandeirantes, chegando até o sertão mineiro. Em suas viagens, assiste a cenas de canibalismo indígena e de genocídio efetuado pelos portugueses. Nivet implorou a seu senhor que o deixasse seguir seu sonho e acompanhou um grupo de portugueses para chegar às minas de prata do Peru. Na época, acreditavam que o Peru era perto, sendo necessário apenas uma viagem de três a quatro dias a pé. Mas, ao passar por uma tribo de tamoios, foram aprisionados e cada um dos portugueses sendo devorados na sua frente. Nivet somente aguardava a sua vez, mas por ter se declarado francês, por sorte foi poupado. Os tamoios tinham uma boa relação com os franceses, diferentemente dos portugueses. Em seu relato, conta como foi a divisão das partes dos corpos, seu preparo e o ritual. Mais uma vez, Nivet sobrevive e passa a viver com os índios. Ensina a eles como guerrear. Mas essa paz não seria para sempre. Em uma dessas batalhas, uma tribo que era aliada dos portugueses perdeu e foram a salvador Martim de Sá, pai de seu antigo senhor, e pediram ajuda para combater os tamoios. As táticas de guerra não foram suficientes contra as armas de fogo dos portugueses, que ganharam a batalha. Sem acreditar ainda estar vivo, Nivet acorda com os homens de Martim de Sá o aprisionando. Logo, voltando a ser escravo, Nivet tenta uma fuga desesperada para Angola, em um barco clandestino. Chegando lá, tenta pegar um barco para a Inglaterra, mas tendo a administração local recebida uma mensagem de seu paradeiro, foi aprisionado novamente e enviado de volta ao rio. Aos risos de seu antigo senhor, volta a servi-lo. E colocado para trabalhar, indo a Cabo Frio guerrear com os índios da região, ao ver um navio inglês, se lança ao mar para alcançá-lo, mas sua canoa bate nas pedras, sendo capturado e condenado novamente à morte. Já sentindo a corda no pescoço, lamentava por seu trágico fim, mas foi salvo por um de seus colegas, que questionaram a necessidade deste ato. Um dia, Martin Sá o comunicou que iria se mudar para Portugal. Era a melhor chance de Nivet. De Portugal, estava a um passo para voltar para casa. Depois de quase 10 anos vivendo como escravo, seu sonho poderia se realizar finalmente. Em Lisboa, conheceu freiras inglesas, que recebiam fiéis católicos fugidos da Inglaterra protestante. Por coincidência, uma das freiras era um parente distante de Nivet. Foi ajudado e embarcado em um navio holandês que ia para Londres. De lá, escreveu uma incrível história de sua passagem pelas Américas. Dadas as relações familiares com a nobreza, consegue um emprego público na Royal Mind, a Casa da Moeda Real, onde permaneceu até 1649, ano de sua morte. Sua história incrível pode ser vista melhor no seu livro. Indico também o livro Piratas no Brasil, de Jean Marcel de França e Sheila Rua. Esse é apenas um resumo de sua história. Se quiser saber um pouco mais, deixei algumas fontes na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir o Mais História. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho